Saudações terráqueos, aqui é o Wesley do blog ETS e etc. No vídeo de hoje, vamos mostrar um flagra de OVNI gravado no dia 2 de agosto de 2017 em Los Angeles, nos Estados Unidos. Nestas imagens que foram feitas em 4 tomadas, a testemunha pode ter filmado uma sonda ufológica, ou será algum tipo de balão ou artefato terrestre. Atenção maior para a tomada 4, onde o objeto, antes de cruzar o prédio, parece voltar um pouco em sua trajetória, o que possibilitou a testemunha filmar por mais tempo. Obrigado por assistir e deixe a sua opinião nos comentários. Tomada 1 Jesus Christ, do you ever stop making noise? Tomada 2 Tomada 3 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 Tomada 4 Tomada 4 Tomada 4 Tomada 4 Tomada 4 Tomada 4 Tomada 5 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 Tomada 5